Uau, que carro! Visualizar essa potência desperta muitos sonhos. Com as suas chaves nas mãos, o sintoma é de taquicardia. Essa é a sua DCTV. Fomos convidados para uma apresentação do SLR McLaren, da Mercedes-Benz, na África do Sul. E aproveitamos para mostrar essa obra-prima, bem de perto. A primeira impressão quando se dirige é que o carro é perfeitamente dominável, até mesmo por um motorista comum como eu. Um supercarro esportivo feito para o cotidiano. Da cabine, os 626 cavalos de potência podem ser controlados. Colocar tanta potência contida nas ruas foi um excelente trabalho dos engenheiros da Mercedes-Benz. Os dispositivos de segurança ativos do SLR conseguem domar sua potência quase infinita. ESP e Sensotronic Brake Control, freios de cerâmica e ar comprimido. O spoiler se expande automaticamente a 95 km por hora, aumentando a pressão nos eixos traseiros. Necessitando frear bruscamente, ele se retrai também automaticamente. Com um motor médio frontal, o SLR encontra um balanceamento que facilita seu domínio. Já pilotei o SLR por alguns quilômetros, em baixas velocidades, para me acostumar com o carro. Mas estou curioso para testar a potência. Em 10,6 segundos, ele alcança 200 km por hora. No momento, os ponteiros acusam 100 km por hora. Eu vou acelerar. Do repouso, o SLR chega a 100 km por hora em apenas 3,8 segundos. Isso acontece sem a menor dificuldade. Não é preciso engatar nem acelerar. O câmbio é um automático de cinco marchas. O motor V8 desenvolve 3.250 rpm com um torque máximo de 780 newtons por metro. A regulagem de deslizamento e propulsão permite o desenvolvimento de velocidade sem arruinar os pneus traseiros. Para aqueles que têm confiança, a velocidade máxima é de 334 km por hora. O SLR não é bloqueado aos 250 km por hora, o que seria típico para um veículo Mercedes-Benz. O SLR pertence a outras esferas e, por isso mesmo, ele possui um pacote de segurança à altura que não deixa nada a desejar. O SLR tem todas as honras pertinentes ao pioneirismo tecnológico da Mercedes-Benz. As fibras de carbono usadas na tecnologia espacial e na Fórmula 1 têm agora sua entrada no automobilismo comercial. O material é leve e impressionantemente rígido e firme. A carroceria e as estruturas do SLR são produzidas com esse material pela primeira vez em série. O resultado é que, em caso de colisão, o passageiro está muito mais protegido. Além das fibras de carbono, ele tem seis airbags bifásicos. Não podemos nos esquecer do que há de mais moderno na tecnologia de frenagem. Os discos de cerâmica, que suportam temperaturas acima de mil graus Celsius. Eles permitem muito mais rigidez ao brecar. Seu desempenho permite freadas de até 2 mil cavalos de potência. Velocidade e aceleração não é tudo o que o SLR tem a oferecer. Ele é um gran turismo e isso significa dirigir com conforto. O SLR é um carro tranquilo. Os ruídos do possante V8 ficam do lado de fora. O motorista tem um interior sob medida. Os assentos são individuais, a direção é multifuncional com comandos típicos do engate manual dos carros de corrida. E o painel tem um design cronométrico e conciso. Os materiais são de altíssima qualidade, como alumínio, carbono e couro macio. O SLR é uma grande atração onde quer que apareça. Ele chama atenção e causa curiosidade. Quando o fafalhar começa a crescer, o barulho do motor e o design do SLR causa muita admiração. Uma mistura de mito e inovação que coloca o SLR além do seu tempo. A caixa do motor, as saídas de ar no paralama, os escapamentos laterais, a traseira curta, sem se esquecer das portas em asa de gaivota, que lembram o SLR dos anos 50. É a tradição que foi recombinada com a nova linguagem dos Mercedes modernos. Os atuais carros de corrida Mercedes-Benz também são reconhecidos no SLR. É de lá que vem os batentes duplos no para-choque, que além de colaborar com o dinamismo, abaixam a temperatura do motor. A adianteira em forma de seta empresta um contorno poderoso ao capô do SLR. Bem típico do Gran Turismo é a lateral com silhueta arranhurada e a cabine de passageiros funda, rodas de 18 polegadas e a traseira curta. Diferente de seus antecessores, nos anos 50, a tampa do bagageiro alcança altos níveis. Aqui não importa apenas o volume do bagageiro, mas a sua aerodinâmica. Com isso, a estabilidade recebe ainda mais segurança. Responsável por isso é o difusor de seis canais no para-choque traseiro. A traseira se encaixa sem máculas na silhueta e no desenho como um todo. E ela é linda. Esta foi a apresentação internacional do SLR na África do Sul. Espero que vocês também tenham ficado fascinados e que voltemos a nos encontrar em breve. Tchau! 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 Tchau!